Cabeça pra cima Cabeça pra cima E nos garante que estaremos aqui até Jesus voltar Porque a sua oração, ela nos dá força, ela nos dá cobertura Ela nos dá abrigo e a sua contribuição Ela nos ajuda a vencer os desafios diários do nosso sustento Graça e paz pra vida de todos vocês Que nos acompanham não apenas no Cabeça pra Cima Mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão Gente, no próximo domingo, 14 de maio É o dia em que se comemora o Dia das Mães Essa é uma data, uma das mais fortes do comércio varejista Dia das Mães E é interessante a gente perceber que nessa questão do comércio A propaganda, a publicidade sobre o Dia das Mães Ela começou a mostrar uma nova imagem da mulher Se antes aparecia sempre aquela mulher que cuidava da casa dos filhos e dos maridos Agora essa imagem, ela vem um pouco mudada Trazendo pra um contexto que é real Da mulher mais moderna E que além de fazer todas essas atribuições Ela também está no mercado de trabalho e essa questão toda Uma nova mulher E faz todo sentido Porque o mundo mudou A mulher mudou O perfil dessa mulher mudou Também Mas ela continua sendo mãe E a gente pergunta E quanto ao amor? Quanto ao amor de mãe? Ele é o mesmo? Ou ele também mudou? No Cabeça pra Cima de hoje Em homenagem ao Dia das Mães A gente quer falar sobre amor de mãe Ao nascer a criança tem uma dependência total da mãe Não sobrevive sem os cuidados e o amor que recebe dos pais A ação da mãe é mais importante nos primeiros meses de vida Principalmente para aquelas que amamentam seus filhos Criando uma dependência benéfica entre eles Ela precisa dar amor, atenção e carinho Mas também precisa corrigir os erros E ensinar o que é necessário Para que esta criança estude E cumpra com as suas obrigações desde cedo Demonstrando que aprende a ser responsável Muitas mães são muito permissivas E não impõem limites necessários Para uma boa formação Esquecem que todos seguimos regras e cumprimos determinações Uma vez que as leis existem para guiar os cidadãos Estabelecer condições de vida em sociedade O resultado de uma ação conjunta Calçada no respeito e no amor Farão com que esta criança se torne um adulto realizado E importante para a sociedade em que vive Pois é, a gente começa a falar de mãe A gente começa a falar de amor de mãe A gente começa a falar de limites, etc E às vezes até atribuindo à mãe Toda a responsabilidade da criação Da formação dos filhos Mas a gente sabe o enorme papel Que cada mãe tem na vida de cada um dos nossos filhos Não é mesmo? Cabeça para cima de hoje Em homenagem a todas as mães Nós queremos falar sobre esse amor Amor de mãe E para nos ajudar a refletir sobre o tema Eu tenho aqui no estúdio a Lúcia Almeida Lúcia é psicóloga, coach, também palestrante Uma delícia ter você aqui Aliás, para a gente, num dia tão especial, né? Ter você com toda a sua alegria é também especial Obrigadíssima Muito obrigada Eu estava com saudade de vocês E hoje é um privilégio ainda maior estar aqui com vocês Verdade, verdade, né? Dia das mães Amor de mãe Isso aí, obrigada a você Dia de uma construção que nasce no útero, né? É verdade, é verdade E vai progredindo ao longo da vida Com certeza, com certeza E não para nunca, né? Não, o amor é sempre construção Bota coisa eterna, né? A gente vai falar de amor de mãe Mas está com a gente também aqui a Ana Paula Silva Santos Ana Paula da Silva Santos Ana Paula, ela é vendedora E ela é mãe do Luiz Eduardo Luiz Eduardo que teve um câncer ainda, bebê Muitíssima obrigada por estar aqui com a gente hoje Obrigada E eu que agradeço também Estou muito feliz em participar do programa É isso aí A gente já destaca, né? O seu filho e o probleminha que ele teve A doença que ele teve Porque nessas horas parece que esse amor de mãe se agiganta, né? Ele parece que se agiganta Com certeza É uma coisa que a gente não consegue explicar Não sabe de onde vem tanto amor, né? Tanto amor, tanta força, tanta coragem, né? Mas a gente vai conhecer a sua história, viu? Obrigadíssima por estar aqui com a gente Obrigada Completo o nosso time de hoje Andréia Tavares Andréia, ela é cantora E ela é mãe da Tayane Vocês já ouviram a história da Tayane Porque ela é uma sobrevivente do massacre do Realengo Que aconteceu aqui no Rio de Janeiro Uma história que tanta gente acompanhou Inclusive nós aqui na Boas Novas Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço Pra mim é um prazer Um privilégio muito grande poder estar aqui Poder falar daquilo que Deus tem feito também na minha vida Aham, isso aí, né? O amor de Deus que Quando a gente começa a falar de amor de mãe A gente acaba traçando logo esse paralelo, né? Quando a gente conhece o amor de Deus Que tamanho tem esse amor, né? É o amor de Deus que tem o tamanho do amor de mãe Ou é o amor de mãe que tem o tamanho do amor de Deus, né? Eu acho que não importa Porque são amores assim É verdade Incondicionais, né? São entrelaçados É, incondicionais Não dá pra falar em tamanho, né? Não dá pra falar em tamanho Será que às vezes a gente ou a sociedade Ela acaba criando um estereótipo Sobre essa coisa de amor de mãe O que vocês acham? Posso? Não, pode não Depois Depois Quero ouvir as minhas mamães aqui Claro, você é mamãe também Mas é só porque vem junto uma palavra da profissional E eu quero Depois Aí Pode falar Eu acredito que assim Tem sim na sociedade Esse estereótipo Porque É como se a mãe tivesse a obrigação de amar o filho Tivesse a obrigação de passar por todos os problemas E não é bem assim No Inca mesmo a gente vê muitas mães Que não conseguem lidar com a doença que é o câncer Que é o meu caso Então assim Tem outras que já abraçam a causa E consegue fazer que aquele momento seja menos doloroso Tanto para a criança quanto para a família Porque quando a mãe consegue Entender que tem que estar junto com o filho Que a mãe tem que passar força para o filho Fica tudo mais fácil Agora quando a mãe cai junto Então o filho vai olhar para o lado e vai encontrar força em quem Mas nem sempre toda mãe tem essa estrutura E é bom que se diga que muitas vezes Quando essa mãe não consegue ter essa estrutura Ela não ama menos não Não, com certeza Ela não ama menos não Com certeza Eu já vou me metendo aqui Mas Não é questão de amor É porque nem sempre todos nós estamos preparados para determinadas situações Mas a galera joga logo pedra Joga o peso Joga logo pedra e fica complicado E aí, o que você acha? Olha, eu acho que não é difícil Eu acho que são coisas que a gente precisa parar Analisar Colocar a mente para funcionar E saber que tem um ser ali que depende de você E que você precisa estar o tempo todo passando força para ele Não é fácil Não é fácil para a mãe lidar com certos tipos de situações Como não é fácil para o filho estar naquela situação Mas eu acho que como mãe Nós temos que passar força para o filho E estar sempre de pé E não esmorecer Quer chorar? Entra no quarto Chora, fala com Deus Mas ali para o filho tem que estar sempre firme Para que ele se sinta bem E tenha forças para passar por aquele problema Não importa qual seja Eu penso dessa forma Você está falando no caso de doença ou no caso geral? No caso geral No caso geral Porque tudo nos afeta Se nós nos permitirmos sermos afetados Então, tudo vai nos afetar Eu acho importante colocar que assim Aqui a gente está conversando Cada um coloca a sua opinião E mesmo que a gente tenha qualquer opinião contrária Ou dentro de um outro sentido Jamais será para desfazer Não Nenhum tipo de opinião Será sempre para complementar Será sempre para esclarecer Porque, graças a Deus, existem opiniões contrárias As opiniões contrárias E até para aprender Ajudam, ajudam a formar Ajudam a fortalecer E essa questão toda Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero perguntar Especialmente para a minha psicóloga Para a minha coach Para a minha palestrante É isso mesmo Mãe não pode chorar Quando ela for chorar Ela tem que ir lá para o quarto Esconder o seu choro Faz mal para o filho Ver a sua mãe fragilizada A todo momento A criança entende Se essa mãe está ou não fragilizada Às vezes a criança Ela quer chorar Pela mãe não se permitir chorar Próximo a ela Ela também não consegue se liberar Ela não consegue liberar esse choro Então é necessário Que o fato de chorar Não quer dizer fraqueza O fato de chorar É você poder Naquele momento Desobstruir um canal De angústia De sofrimento Para começar um novo ciclo Então os fortes choram E a questão Que elas colocaram Assim é muito adequada Dessa forma mesmo A sociedade espera Uma mãe Que a todo momento No sinal De que está grávida Já ame intensamente Incondicionalmente Esse filho Não é assim que funciona O amor é uma construção De acordo com o que Essa criança foi desejada Planejada e aceita Ela já percebe Na psicofisiologia Ela já consegue perceber Se ela é desejada ou não Às vezes em funções de questões Principalmente adolescentes grávidas Elas não conseguem elaborar essa possibilidade Elas precisam aprender Durante a gestação Quando a mãe Ela produz um hormônio que é a oxitocina Que é o hormônio do amor Então próximo ao parto Que coisa linda A mãe produz um hormônio do amor Que coisa linda É o hormônio do vínculo O hormônio do amor E próximo ao parto Esse hormônio se intensifica De tal maneira Que ele Como se corresse amor Pelas veias da mãe E ao nascer Essa criança Ao ser amamentada No sugar também estimula Então o olhar dessa mãe Para esse bebê Faz toda a diferença Não é simplesmente botar no peito É a maneira como ela é colocada no peito E existem aquelas que vivem Esse hormônio O fator dele importante também Diminui o estresse E aumentar o vínculo com a criança Mas tem mães que vivem Grávidas Tão exacerbadas Tão estressadas Que elas inibem A produção adequada Desse hormônio E acontece Que elas passam Muitas toxinas E a ciência mostra Que essas crianças Possivelmente Tenham mais quatro vezes A possibilidade De gerar depressão Pois é Agora É assim A gente às vezes Nos é imposto Pela sociedade Um tipo assim Do amor de mãe Tem que ser E isso às vezes Traz um peso Uma culpa Um processo Que em vez de agregar Distancia Agora De onde vem Essa força Que muitas vezes Faz com que As mães Ajam Como Vocês acabaram De descrever Aqui agora Diante de situações Situações difíceis Situações problemáticas Toda aquela dor Toda aquela angústia Toda aquela aflição Todo trauma Que possa existir De qualquer relação Ela se transforma Numa força Extraordinária Ela se transforma Num bem querer Ela se transforma Num zelo Que a gente Não sabe explicar Né E que a gente Talvez Explica assim Dizendo É amor de mãe De onde é essa força Menina? É inexplicável É amor de mãe Sempre me perguntam Como é que Eu consegui superar Como é que eu lidei Com tudo No início Quando descobri a doença E assim Não tinha o que pensar Era amar Amar E cuidar Então assim Não sei de onde vem É um amor incondicional Não foi planejado Não foi desejado O meu filho Assim Tinha 17 anos Quando engravidei Mas Tive ele E amei Desde o primeiro momento Que eu vi O amor foi crescendo Não foi desejada A fecundação Não era pra ser Naquele momento Mas na hora que veio Cabou Cabou Passou a ser objeto Do desejo Foi aceito Foi aceito E muito amado E mesmo vendo a doença Tão rápido Que com um ano e meio A gente descobriu a doença E foi quando começou a luta Começou a luta E o amor Acho que só aumentava Não tinha esse negócio De Ah, não sei o que fazer Quero o bem estar Do meu filho Não quero Não contava Quero um pedacinho Da perna dele ou não Quero meu filho bem Quero meu filho bem comigo Não me importava Como isso ia acontecer Perfeito Nosso tempo voa Eu já preciso Ir pro intervalo Olha só Mal comecei a conversar Já tenho que ir pro intervalo Eu vou pro intervalo E a gente volta já já Amor de mãe É mesmo Diferente Dos outros amores Será que tem diferença Ou amor é amor E só que nas mães Eles ficam mais fortes Eu vou pro intervalo E volto já já Mas eu vou pro intervalo Dizendo Ou trazendo pra você Uma mensagem Do povo Lá fora Eu tenho que agradecer Eu tenho que agradecer O quanto Eu não tenho mais A minha avó Mas o quanto foi importante A educação delas O quanto elas puderam Acrescentar Na minha vivência Enquanto filha E hoje Enquanto mãe de três filhos Graças a Deus Consegui passar o melhor Pra eles até hoje Eu amo ela E sempre vou amar É bom Você gostaria de deixar Alguma mensagem Pra sua mãe Ou pra alguém Que você Não A minha mãe Não tá mais aqui Mas se tivesse Porque eu ainda Amo muito ela Mas ela não tá mais aqui Bom, eu queria desejar Para as mães De todo o Brasil Que elas tenham força Porque mãe é todo dia Mas assim Tem mães que enfrentam Dificuldades muito grandes Mas eu quero desejar Um feliz dia das mães Que elas possam ter vitória Assim pra minha amiga também Pra mim Tudo de bom Pra todas as mães Do Brasil Tia, feliz dia das mães Te amo, tá? É isso aí Feliz dia das mães Pra todos vocês Que nos acompanham Pra vocês Que já são mamães Pra vocês Que tem apenas mamães E aí vale Mulheres, homens Crianças, adultos E aquelas mamães Que não estão mais aqui Com a gente, né? Como foi dito Porque o amor Ele nunca acaba O amor Ele é eterno O amor É para sempre Amor é para sempre Mas o amor de mãe É tudo igual O amor de... Na verdade O amor de mãe É tudo igual E amor de mãe É igual A outros amores? O que a gente observou aqui É uma das duas É a capacidade de resiliência São mães que são integradas Consigo mesmo São mães que têm uma autoestima São mães que deram significado à vida E que olham os filhos como outro Não existe numa codependência Então, elas conseguem ter relações saudáveis com esses filhos Apesar da dor Elas como se sentem integradas A gente até falou isso Estava conversando isso lá fora Elas se sentem inteiras Elas conseguem olhar a filha Os filhos De forma inteira Também Então, o amor Por ser uma construção E assim A oxitocina Ela está em todas as relações de afeto Então, as mães que estão bem amadas Que são bem vinculadas Que têm significado de vida Elas tendem a poder expressar de uma maneira mais clara E mais intensa esse amor E essas mães também Esses vínculos dos casais De pessoas que estão sempre nessa manutenção de amor São vínculos mais duradouros também Bacana, bacana Andréia Você tem só a Tayane Ou você tem mais filhos? Não Tenho três filhas Três filhos Tenho três filhas Tayane é minha primogênita E graças a Deus Assim, ser mãe Eu tenho um coração batendo fora do peito Né? Eu costumo dizer que Nossos filhos são É a parte do corpo que mais dói Né? Se chama filho É, incrível Se chama filho É uma boa definição Né? E eu acho que é tudo igual Né? Não, não ama mais a Tayane Não, eu amo as três Né? É, claro que são personalidades diferentes Elas não são iguais Elas são diferentes Tem uma que se apega mais a você A outra já é mais atirada A Tayane é mais independente Né? E o fato dela estar hoje Ela levou quatro tiros dentro da escola Mas isso não limitou ela Né? É, a cadeira de rodas não impede ela de nada Ela hoje faz o que ela quer Ela hoje mora sozinha É, a cadeira não é o limite pra ela É ela que faz o limite dela Acontecer da maneira que ela quer É, então assim Eu só tenho que agradecer Né? Até pelo fato De eu ter conseguido passar pra ela Aquilo que eu achava que era necessário Né? Porque o fato dela ter levado Quatro tiros E ficar numa cadeira de rodas É, não podia limitar ela De fazer coisas que ela já fazia antes Antes disso acontecer Ela era atleta Ela tinha 13 anos Ela, o maior salto dela Primeira vez que ela foi saltar Ela saltou 3 metros e 62 E quando ela veio descobrir Que ela ia ficar numa cadeira de rodas Ela achou que tudo tinha se perdido Que tudo tinha acabado E eu tentei passar pra ela Que não é assim Ela tava viva O seu amor você considera Que fez diferença na vida da Tayane? Toda mãe que ama seu filho Faz a diferença E por eu amar tanto a minha filha Por eu acreditar tanto na capacidade dela Que não dependia só de mim Mas muito mais dela Ela conseguiu A Tayane faz paracanoagem A Tayane faz faculdade A Tayane mora sozinha A Tayane voa de parapente A Tayane dirige Olha quantas coisas E às vezes as pessoas Ficam muito limitado A um problema E acham que não tem condições De fazer mais nada E você poder olhar pro seu filho E saber que ele tá seguindo em frente E isso te dá Mais motivação ainda Pra você motivar outras pessoas Que bacana, né? Lindo, né? É muito bacana Porque às vezes É interessante porque às vezes O amor Ele pode nos levar A um medo Também, né? Um medo de enfrentar Questões De enfrentar circunstâncias E aí pode ser muito limitador É interessante quando a gente Diz assim O amor É uma dor O amor Pelos Não, filhos Como é que ela falou? Filhos É um órgão que dói Fora do corpo É a parte do nosso corpo Que mais dói É a parte do nosso corpo Que mais dói Que bate fora do peito A gente A gente Via de regra Faz essa relação Amor e dor Amor e dor E amar dói De verdade Dói Mas muita gente tem medo De amar pra não sentir dor Porque você só tem Envolvimento Só o que importa Você que vai fazer você sofrer Vai frustrar Vai nos frustrar Então as pessoas Que não foram bem amadas Elas têm a tendência Ou de super proteger Os seus filhos Ficar numa eterna reação Simbiótica Ou negligenciá-los Eu tratei de uma avó Um certo tempo Que a menina Era filha única E ela achava Que a menina Ficaria disponível A vida toda a ela Quando a menina casou Se teve duas meninas Ela dizia Que não iria se apegar Porque ia sair Da vida dela Como a filha saiu Então ela investia Toda a questão Do afeto Pra ela Seria a codependência Isso é doentio Não faz crescer Quando ela entendeu Que ela poderia Que o vínculo Continuava a mesma distância Que o fato De ela poder deixar A filha aí A fazia muito mais forte E vinculada a ela As coisas ficaram mais sadias Esse é um dos grandes desafios De ser mãe Você amar Amar de forma Plena Mas Ai Amar Pra deixar voar Amar Pra poder Saber que não é teu Não é uma coisa de domínio No início Foi colocado Naquela enquete A questão De você poder se realizar Você tem vários papéis Então Quando você se isenta Achando que você Não tem direito Antigamente era mais assim Agora Muito menos força Você fica Colocando o seu filho De alguma forma Como culpado Da sua frustração Então você vai ter Um amor de controle Já que eu não fiz por você Agora você vai ter que fazer Já fiz por você Abrir mão por você Você vai ter que Abrir mão por mim E na verdade Ninguém abre mão por ninguém Essa pessoa abre mão Porque ela não tinha coragem De ir pra vida Ela queria Um motivo Um ganho secundário Para não ter que trabalhar Com seus próprios medos O amor Da Da Andréia Pela Tayane E Desculpem as outras filhas Tá bom? Porque hoje eu estou aqui Enfatizando a Tayane Mas o amor da Andréia Pelas suas filhas Inclusive pela Tayane Permitiu com certeza Que ela também Se encontrasse Fosse uma pessoa Que embora tenha levado Quatro tiros Embora tenha interrompido Uma carreira de atleta Embora esteja hoje Numa cadeira de rodas Ela seja plena Ela seja plena E isso tem a ver Totalmente com essa questão Do amor de mãe O papel da mulher mudou O perfil da mãe mudou Hoje em dia Tem gente até que acha estranho E diz assim Ah, mas se a mulher Quer ser dona de casa Quer ser do lar E isso não é ser moderno Eu discordo Eu acho que isso Continua sendo tão moderno Quanto Agora as mães E as mulheres Têm o direito De também Além de fazer isso Ir para o mercado de trabalho Terceirizar Cuidado doméstico De limpeza Arrumação Não é de cedra Mas o amor de mãe Também mudou? O amor de mãe nunca muda Eu acho que Vai passar os anos E independente de qualquer coisa Vai continuar o mesmo O amor que eu tenho pelo meu filho É incondicional Independente de qualquer coisa Busco sempre que ele faça Coisas que Ele se sinta bem Então mesmo Depois da amputação Que ele amputou com dois anos Ia fazer três Ele hoje está aí Estuda Está fazendo atletismo Faz Vai à praia Nada Faz tudo o que ele quer Que ele se sinta bem Então assim Mãe Quero fazer Fez esse negócio de escalar Quero escalar Vamos Quero fazer rapel Vamos tentar Então assim Tudo não existe Não vamos fazer Vamos tentar Se der certo Bem Se não der Mais uma experiência Eu quero já já Que você me conte Um pouquinho mais Essa história Porque ela é muito interessante O que é um amor incondicional Lúcia? É quando você ama Apesar de não ser Perfeita a relação O amor Ele não precisa De condições Eu posso estar com você Eu tenho vínculo com você Proximidade Eu aprendo a aceitá-la Do jeito que você é O amor é incondicional Eu não querer que você seja Do jeito que eu imagino Para que você possa ter O meu carinho A minha dedicação Eu tenho que olhar Para o outro Como ele é E tenho que entender Que muitas vezes A expectativa Que eu tenho do outro É aquilo que eu preciso Desenvolver em mim E aí Quando isso acontece A gente aceita E a gente consegue Fazer trocas verdadeiras Pois é Quando a gente pensa Em amor incondicional Não tem jeito A gente pensa No amor de Deus De verdade Porque ele nos ama Assim Como nós somos Todos os nossos defeitos E olha que ele teria Direito de dizer assim Caramba Mas eu não te fiz assim Não é isso Que eu tenho planejado Para você Mas a gente sai Da vontade dele A gente vai passear No bosque E Deus continua Assim ele não deixa De nos amar Pois ele É a questão A aceitação Ele nos aceita Mas ele acredita Porque ele nos fez Que a nossa essência É boa Então quando nós Nos aproximamos de novo O colo está ali pronto A gente é que se afasta Esse é o amor incondicional Esse é o amor incondicional Esse é o amor de mãe De verdade Como lidar com aquela sensação De impotência Em relação aos nossos filhos Porque às vezes a gente idealiza Faz essa história A gente idealiza os filhos A gente quer um determinado comportamento Quer uma determinada reação Quer um determinado encaminhamento E eles tomam o rumo deles O jeito deles A vida deles E a gente começa a ter uma certa frustração Porque eles não são como a gente quer Porque eles não realizaram os nossos desejos Então quando a gente não se realiza A gente incumbe o outro De fazê-lo por nós E aí nós não conseguimos ser felizes E nem o outro Cada um nasce com um talento Com uma potencialidade Então você precisa admirá-lo Naquilo que é a real aptidão dele E desenvolver as suas próprias possibilidades Ninguém é feliz realizada pelo talento do outro Isso aí, você ia falar É, é que quando é pequeno A gente ainda faz do jeito Domina Não, quando é pequeno você ainda faz Mas quando vai pegando uma certa idade 13 anos, 10 anos Já acha que tem que ser daquele jeito A roupa já não é mais a que você quer Tem que ser do jeito que ela quer E quando é menina Acho que ainda é mais complicado ainda Porque você quer botar ali do seu jeitinho Da forma que você idealizou Do jeitinho que você quer E de repente você vê É a nossa projeção, né? Que a menina já cresceu E não quer mais que você faça Ela quer fazer Não quer mais o estilo que você Não quer Aí é complicado Aí que é muito bom Aí que é complicado Mas é o saudável Eu não tenho, por exemplo Eu não tenho mais Domínio sobre as minhas roupas Porque além das escolhas As suas Viram minhas As suas E aí não tem Não tem mais jeito Filha menina dá nisso Gente, olha só A gente está falando aqui Sobre amor E é muito importante E eu queria que você Além de tudo Depois do programa de meditação Eu posso falar um pouco disso Além de só ouvir O que a gente está dizendo Meditasse em relação a isso Domingo é o dia das mães Eu sei que agora a internet Está aí se enchendo de mensagens Mensagens de amor Minha mãe é isso Minha mãe é aquilo Eu amo minha mãe É você, filho Falando sobre a sua mãe Mas eu quero te provocar Você ama mesmo Aquilo que você está chamando De amor ali É efetivamente amor Você está também dando espaço E cuidando da sua mãe A gente está falando de mãe Falando de amor de mãe Mas tem essa reciprocidade Do amor de filhos Eu já vou para o nosso Outro intervalo Vou para o intervalo E a gente volta já já Para continuar falando de amor E eu quero ouvir um pouquinho mais Da história aí Do Luiz Eduardo Contada pela Ana Paula Que é bem interessante Vamos lá Minha mãe, né Que Deus abençoe ela E dê muitos anos de vida ainda Para ela Que ela é uma pessoa maravilhosa Minha mãe, minha companheira De todas as horas De todas as... Ai, fiquei emocionada Um grande beijo para ela E para todas as mamães também Que Deus abençoe a você também Alguém muito especial? Mãe, você sabe que eu te amo muito No fundo do meu coração Sem a senhora não sou ninguém Primeiro Deus e depois minha mãe Eu considero muito a minha pastora A pastora Ruth Ela é um amor de pessoa Ela tem me orientado muito E a pastora Janaína Que ela tem um ótimo dia das mães Que eu amo muito elas E todas as mães do mundo, né Minha ex-esposa, né Eu quero que Deus abençoe ela Que tudo venha a correr tudo de bem Independente das lutas, né Da dificuldade, mas Que ela venha a ter um... Que ela foi uma esposa maravilhosa para mim É isso aí, dia das mães Parabéns mamães De todo o Brasil De todo o mundo Todos vocês Que em tantos lugares Mundo afora nos acompanham Nesse momento Recebam o nosso carinho O nosso desejo De um feliz dia das mães Mas que essa felicidade Do dia das mães Ela possa perdurar Por todos os dias da sua vida E olha Isso, essa alegria De ser mãe todos os dias Tem a ver também com você, filho Não adianta mandar mensagem Só agora no dia das mães, não Tá bom? Tem que ficar aí Amando todos os dias Né, Lúcia? E é muito interessante Que os filhos Possam liberar perdão Para as mães Que muitas das vezes Eles nascem em momentos difíceis E as mães não têm maturidade E elas fazem o que elas podem fazer Mas com o tempo Quem tem Quem é mais inteligente Promove mudança Eles podem ensinar também Essas mães A entrarem num outro lugar Num lugar até de poderem Se olharem mais A partir do momento Que eles se assumem Enquanto pessoas individualizadas Delas Então, o filho precisa Perdoar a mãe Ah, você E não simplesmente culpá-la Porque é muito fácil Muito fácil Quando eu culpo Eu entro na zona de conforto Eu não cresço Né, e começar uma nova história A partir do momento Que o filho aprende Levar para essa mãe Começar uma nova forma De relacionamento Porque até nós Porque até nós Como seres humanos Temos assim Uma questão incrível Né, porque via de regra A gente só olha Para os problemas Para os defeitos A gente Tem mais dificuldade De olhar para virtudes Né, e a gente Destaca problemas A gente destaca defeitos E é muito mais fácil A gente olhar Os defeitos dos outros E às vezes isso Em relação a mãe Então é uma parada É muito mais fácil A acusar do que Assumir a minha questão E mudar É verdade É verdade Sem dúvida nenhuma Qual é o maior desafio De ser mãe Para você O maior desafio De ser mãe É educar Educar Porque educar É muito difícil Esse para mim É o maior desafio Por que você acha difícil? Porque você Gerar filhos Ter filhos Todo mundo pode ter Agora criar Educar um filho É muito difícil É outra história É muito diferente Entre você Gerar Você ter E você criar E educar Educar um filho Hoje Na atualidade Que a gente vive Hoje É muito difícil E para você Andréia Ana Paula Qual é o maior desafio De ser mãe E essa questão Se você concorda Com essa dificuldade Né Ou esse maior desafio Ou grande desafio Ser educação Hoje é mais difícil De educar filho Do que antigamente Ou não? Ou é tudo igual? Eu acredito Que hoje Está muito mais difícil O mundo Está muito mais difícil É muito mais violência É muita mais Tem muita informação Então assim Mais informação Muita violência Então as crianças Estão Meio que Eu sei de tudo Eu posso tudo Então fica muito difícil Eu falo Filho Não pode sair Para chegar a tal hora Você dá horários Então assim Não pode frequentar Tal lugar Então assim Hoje está muito difícil Isso E assim A gente fica querendo Proteger O máximo que pode Mas infelizmente O mundo está aí Você disputa o tempo todo Com a internet Está disputando o tempo todo Então assim O mundo está aí Para eles Só que assim Nem sempre eles têm maturidade Para poder usufruir disso tudo E é isso que a gente Fica tentando Fazer com que aconteça No teu processo No teu relacionamento Com o Luiz Eduardo E diante do câncer Que ele teve ainda Na infância Qual foi o teu Maior desafio? Você passou Por uma tomada De decisão Incrível, né? É Desafios foram muitos Assim A questão Até de quando descobrimos Ele iniciar O ciclo de quimioterapia Terminar o ciclo De um ano De quimioterapia E depois A decisão De amputar Ou não Então esse foi O grande desafio Então vamos amputar Ou não Vamos fazer uma rádio Mas sabemos Que essa doença Está por aí E ela não espera Então esse tempo De rádio Poderia ser um tempo Que não daria tempo Então eu tive que optar Em amputar Para ele ter mais chances De vida De sobreviver E essa foi a minha escolha E qual foi a decisão O que que passou Na tua cabeça Porque quando você Teve que tomar Essa decisão De amputar O que que você pesava O que que vinha Na tua cabeça E que disse E que fez você Decidir A vida A vida Eu decidi pelo meu filho Porque assim O que adianta Ele está ali com a perna E daqui a pouco Dá uma metástase no pulmão Que a metástase dele Era no pulmão E ele partir Então assim Era ele Era a vida Não me importava Se ia um terço A perna inteira Mas eu queria meu filho Uma decisão e tanto Porque as vezes A gente tem que decidir Tem que ir em frente Lidar com situações E é isso mesmo Que a gente tem que fazer Eu quero meu filho A opção por ele Mesmo que seja Independente Sem a perna Sem o pé Mas ele está aí E ele vai estar Tão inteiro Como se Nada tivesse acontecido Nem sempre Uma decisão fácil Mas ele é um herói Tremendo Assim inteiro Realmente Como a Thayana também é Os dois ali Antes de entrar no programa É muito prazeroso Estar com eles Porque eles são aceitos Independente Do que aconteceu E muitas vezes Porque se corta um cabelo A criança já não é aceita Então não tem um vínculo De amor verdadeiro Eles são realmente amados Aceitos E eles podem Desenvolver as capacidades dele Porque eles se sentem valorizados Eles vivem nessa família Com um terreno fértil Elas estão de parabéns E essa questão da aceitação Né Lúcia Que você está trazendo Ela é fundamental Quantas vezes Nós mães Prejudicamos enormemente A vida dos nossos filhos Porque nós não aceitamos Aceitamos um jeito de ser Aceitamos um comportamento Aceitamos Uma ideia Uma forma de pensar E aí como nós não aceitamos Nós alijamos Nós prejudicamos Nós quase que tiramos A oportunidade dele Serem felizes Isso não é pra ter culpa Não é gerar culpa pra ninguém Eu durante muitos anos Tinha essa culpa Esse medo de Quando ele estivesse maior Ele me culpar Por que você Decidiu amputar a minha perna Porque eu que assinei Eu que decidi E assim Graças a Deus Hoje ele fala Não mãe Eu sou feliz E agradece Por eu ter tomado Essa decisão Nunca me culpou Pelo contrário Apesar dele ter 12 anos Nós somos muito amigo Muito parceiro E ele sempre assim Fala Mas o que adianta Eu vivia sofrendo Com o tumor no pé Ele até falava Graças a Deus Agora eu estou bem Estou feliz E hoje ele vive feliz Entendeu E eu sei que ele é feliz Ele entendeu A aceitação A força da sua aceitação interna É como Lúcia diz Ecoou E hoje Gera o entendimento E por falar em aceitação Eu quero que vocês vejam Um vídeo lindo Que tem tudo a ver Com amor de mãe E com aceitação Roda aí Olá Eu sou Eliane Carrão Mãe da Sabrina E do Leonardo A minha história De maternidade Eu no início Eu sempre sonhei Em ser mãe E como Pelos meios biológicos Eu não conseguia Apesar de ter feito Inseminações Fertilizações Eu desde o início Eu pensei Na possibilidade Da adoção Para a chegada Dos meus filhos E de fato Foi assim que aconteceu Leonardo e Sabrina Chegaram na minha vida Em 2007 Sabrina tinha um ano Leonardo tinha dois anos e meio Foi uma adoção especial A gente diz Interracial especial Sabrina deficiente física Leonardo deficiente cognitivo Mas foi a realização Do meu sonho A adoção em 2005 Quando comecei meu processo Era um pouco mais difícil Do que hoje em dia Tinha um pouco De grupos de apoio De adoção Para fazer habilitação Era um pouco mais complicado E foi difícil Ter essa chegada deles Mas uma vez Sabendo da existência Dos dois Foi muito rápido E uma semana Eles chegaram Na minha casa Numa época bonita Que foi na época Do Natal Em 2007 E a Sabrina e Leonardo Chegaram na minha vida Para me fazer crescer Como pessoa Foi a realização Do meu sonho De maternidade Saber que a maternidade É você Dar de si Para um serzinho Que também sonha Em ter uma mãe Sonha Ser filho Foi uma realização Assim dupla Porque eu sonhava Em ser mãe E eles sonhavam Em ter uma mãe E serem filhos Então essa maternidade Para mim Quanto mulher Assim como Na profissional Como professora Me realizei Mas como um ser humano Eu como Eliane Me sinto completa Nessa maternidade Que é gerar vida Uma vida Que não foi biológica Mas uma vida Da alma Do caráter De possibilitar Viver Com essas duas pessoas Que me fizeram crescer E que eu posso possibilitar Eles também De crescerem Oi mãe Então Eu estou aqui também E eu quero agradecer Muito a Deus Pela sua vida Por tudo que você é Na minha vida Eu agradeço a Deus Pela benção Que você é A mãe A amiga Irmã em Cristo E tudo de maravilhoso Que ele proporciona Para mim Até hoje E assim Mais uma vez Eu só tenho que agradecer Realmente a Deus E que você continue Sendo essa guerreira Essa mulher Vitoriosa Companheira Amiga E mãe Muito obrigada Por você Na minha vida Muito obrigada Por tudo que você tem Feito por mim Até hoje E eu sei que você vai fazer muito mais Eu amo demais você Tá? Que Deus te abençoe Hoje E para todo sempre Eu amo demais você Beijo Essa aí é covardia Essa aí é covardia Ela tem feito muito mais por mim Do que eu por ela Que coisa linda Tua filhota Ela tem feito muito mais por mim Ela sabe disso Ela sabe disso Que lindo Eu ia falar que depoimento forte Que privilégio Muito forte Muito forte Nos mais críticos Da minha vida Foi ela que segurou As barras todas E é muito especial Também te amo Filha Demais Espero que você Realmente saiba disso Olha só Vamos lá Vamos lá A vida que segue Que coisa boa Isso aí Tayane Qual a mensagem Que você deixa Hoje aqui Para sua mãe Ela já disse Ela te ama Ela é tudo A gente está falando aqui De amor de mãe Agora eu quero falar De amor de filho Eu acho que ela sabe O quanto ela O quanto ela importa Na minha vida Porque No momento que eu mais precisei Ela estava ali comigo Segurando a minha mão Me ajudando Me confortando E Acho que Um dos momentos Mais fortes Que eu vivi com ela Foi quando Eu estava no CTI Que Eu orava Segurando A mão dela E eu sentia Muita dor E eu não aguentava E eu ficava Mãe Segura a minha mão Ora comigo E eu orava Pedindo para Deus Tirar a minha vida Porque eu não aguentava mais E Ela estava Segurando as minhas mãos E eu só sentia As lágrimas dela Caindo No meu rosto Enquanto eu estava orando E Enquanto eu estava pedindo Pela morte Ela estava Pedindo pela vida Orando ao contrário Pedindo para Deus Cessar a minha dor Pedindo para Deus Me curar e me ajudar A suportar E se hoje eu cheguei até aqui Foi graças a ela Que foi Em todos esses momentos A minha perna Na verdade Olha só Que coisa linda Que coisa linda Muito legal E aí E aí Luiz Eduardo E você O que você quer dizer Para a sua mãe Agora Então A minha mãe A minha mãe fez muita coisa Para mim Ela abriu a vida dela Ela me deu amor Carinho Tudo que eu precisava Ela estava ali do meu lado Para Para me segurar Para me dar amor Carinho E estava sempre ali Para me dar apoio Para me não desmoronar Para me não cair E sempre que eu ficava triste Ela estava do meu lado Me ajudava Me aconselhava E o que eu mais sinto por ela É amor Porque uma mãe dessas Não tem como falar outra coisa Uma mãe dessa não tem preço Não tem preço Não tem preço Que coisa linda Que Deus continue abençoando Vocês Guardando vocês E Enchendo Todos vocês De muito 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 amor Lúcia Tremendo né Só faltou o meu Então assim Eu quero dizer O quanto Eu sou privilegiada Por ter experimentado Experenciado E viver Esse lugar de mãe Ele é casado Ele tem 30 anos Eu amo minha nora também E eu aprendo A cada dia Eu me melhoro Eu tenho me melhorado Porque Eu vejo Que ele me ensina Muito mais Do que atualmente Como você falou Do que eu ensino a ele É isso aí Muito especial Amor de mãe Amor de mãe É algo que não tem tamanho Não tem preço É inexplicável E a gente realmente Não precisa explicar Assim como Amor de Deus Não tem explicação Amor de mãe Também não tem explicação E hoje a gente E hoje a gente está aqui Homenageando todas as mães As mães biológicas As mães do coração Homenageando também Todos os filhos Que tem cumprido O mandamento Que é Mandamento com promessa Do pai Porque você Filho Precisa Deve Honrar Seu pai Honrar A sua mãe Feliz dia das mães Para todos nós Para todos vocês A gente encerra O programa de hoje Com a Andréia Cantando para a gente Olha que coisa boa Então vamos lá É contigo Andréia Quando eu oro Eu sei que alguma coisa Acontece Eu não sei se a terra Sobe Ou o céu desce Mas eu sinto ele aqui Perto de mim Quando eu oro Me sinto um super-homem Imbatível Vejo Não acreditar O meu ser Possível Nessa hora Eu começo A chorar De madrugada Quando ninguém Pode me ouvir De madrugada Quando a minha voz Não quer sair Não aguenta mais Tua dor Eu clamo Pelo teu amor De madrugada Quando me lanço Aos teus pés De madrugada Quando o Senhor Inverte os papéis Eu começo a sorrir Porque sei que estás Porque sei que estás Porque sei que estás Quando eu moro Me sinto um super-homem Imbatível Imbatível Sejo inacreditável Ser possível Nessa hora Nessa hora Eu começo A chorar De madrugada Quando ninguém Pode me ouvir De madrugada Quando a minha voz Não quer sair Não aguenta mais Tua dor Eu clamo pelo teu amor De madrugada Quando me lanço Aos teus pés De madrugada Quando o Senhor Inverte os papéis Eu começo a dormir Porque sei que estás Aqui Quanto mais eu te buscar Senhor Mais milagres vão poder Presenciar Mas o mesmo não mudou Não mudou não E por isso Para sempre Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar